MÚSICA 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 da categoria? Próxima categoria que vem aí, adiantada por você, o gol verde, o piloto que passa o ponto Rodrigo Mazuca, aqui de Silva Carmo, o piloto de Pelotas Fábio, Porto Celo, aqui de Motor Point. E o vice-líder do caminhonato pagando bolsas. Com o carro branco do time Motor Point, o gol verde, o simulador que coloca, o motor que sai a saúde dos motores, o motor zero, Mazuca, pista. 11.281 para o Mazuca, 12.4, não foi uma boa largada não para Fabiano Porto Celo. 11.281 para o Mazuca. Está passando na frente aí, Fabiano Porto Celo, o Novelli deu uma balançada. Está confirmando o Porto Celo, passa Fabiano Porto Celo, o Novelli ainda tentou a recuperação, mas o Porto Celo continua vivo na prova e está na próxima fase. Está passando na frente aí, Fabiano Porto Celo. O Novelli deu uma balançada, está confirmando o Porto Celo, passa Fabiano Porto Celo, o Novelli ainda tentou a recuperação, mas o Porto Celo... 1.291 para o Mazuca, o Novelli ainda tentou a recuperação, mas o Porto Celo é impressionante. Aí o Porto Celo que vai à frente, o piloto de pelotas vai ser garantido na semifinal e aí está Fabiano Porto Celo, está na semifinal da dianteira Turbo C. 1.291 para o Mazuca, o Novelli ainda tentou a recuperação da deanteira Turbo Celo, dá para a recuperação da deanteiraневMA. 1.292 para o Mazuca, o Conceco e o Mazuca, o Mazuca, o Mazuca. 2.303 para o Mazuca, o Mazuca, o Muzuca, a Universidade do Mazuca e o Mazuca, o Mazuca. 2.303 para o Mazuca e o Mazuca e o Mazuca, o Mazuca e o Mazuca e o Mazuca. E aí a largada equilibrada entre o Fabiano Portocello e o Marcos Engels Passando da frente o Portocello dos 201 vem pra Vitória e o Portocello Está ali Fabiano Portocello Vence Fabiano Portocello a final da dianteira Turbo C Puxada equilibrada parece... E aí a largada equilibrada entre o Fabiano Portocello e o Marcos Engels Passando da frente o Portocello dos 201 vem pra Vitória e o Portocello Está ali Fabiano Portocello Vence Fabiano Portocello a final da dianteira Turbo C Vence Fabiano Portocello